Fala Mulheres que Vencem, Deus abençoe vocês, aqui quem vos fala é Regiane Cardoso, pastor aqui do MQV Paraíba e eu trago boas novas pra você, hein? Neste nosso site www.mulheresquevencem.com.br sempre uma mensagem de Deus aí para abençoar a sua vida, o seu cotidiano e compartilha com as amigas, tá? Porque o Mulheres que Vence tá aí a todo vapor em nome de Jesus. E hoje a palavra está lá no livro de Atos, capítulo 3. Eu vou dar aqui uns três versículos aqui, o tempo é curto, mas eu tenho certeza que neste tempo o Senhor vai te abençoar e muito em nome de Jesus. No livro de Atos, diz assim no capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual punham diariamente, né? Todos os dias ali, o qual punham a porta do tempo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Primeira coisa, nós temos que ter tempo para Deus. Quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para Deus. Mas muitas pessoas pegam desse versículo e dão tempo a muitas coisas e menos para Deus. Então quando você tem um tempo para Deus, quando você dá um tempo para Deus, pode ter certeza, o Senhor há de apresentar os necessitados, as pessoas que precisam. Porque Deus vai apresentar essas pessoas para aqueles que estão preparados. E de repente esses necessitados estão dentro da nossa casa, eu quero falar de família hoje. Estão dentro da nossa família, é o marido, é o filho, é o sobrinho, é o enteado. E aí de repente você fala, ah, mas a minha família não quer saber de Jesus, meu marido não quer ir para a igreja. Mas por quê? Porque de repente, será que você tem tido esse tempo de oração? Se dedicado da forma que Deus quer que seja realmente dedicado esse tempo ao Senhor? Quando nós estamos realmente conectados com Deus, como Pedro e João, em todo momento ali na hora da oração, eles tinham essa hora, ali foi apresentado a eles uma situação. Aquela situação que já estava ali por muitos anos, aquele coxo diariamente era colocado ali. Mas agora quem iria olhá-lo de uma forma diferente era Pedro e João. Então ele diz aqui, e era trazido um varão que desde o vento sua mãe era coxo. Olha quanto tempo este problema se dava ali com aquele rapaz. Mas Deus estava esperando pessoas que estavam preparadas para solucionar esses problemas. Talvez esse problema na tua casa, na tua família já está perdurando há muito tempo. E o que Deus está esperando de nós é um tempo de oração, é um tempo de busca para que a gente possa realmente trazer a solução para esses problemas que há muitos anos o inimigo tem ditado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então diz, e ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Porque pessoas que não são espirituais, elas esperam de nós coisas naturais. As pessoas naturais esperam coisas naturais, esperam coisas deste mundo. Então o máximo que aquele coxo podia pedir era uma esmola, porque não havia fé no coração dele. E por essa razão, aquela sua situação. Mas agora eles se depararam com duas pessoas de oração. Duas pessoas que iam mostrar a eles o que era a fé em Jesus Cristo. E a partir disso, tudo muda na vida daquele coxo. E é a partir desta fé, da sua fé, em momentos de oração como esse, como Pedro e João, que tudo vai mudar na sua casa, na sua vida, pode ter certeza. Porque a partir disso, ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E aí, vai valer o seu testemunho, hein, minha amiga? Vai valer o testemunho que você tem dado à sua família, aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu redor. Porque talvez, para muita gente, está difícil dizer, olhe para mim. Porque não tem nada para dar. Porque a gente só pode dar o que tem. E eles tinham Jesus. Porque no momento da oração, Deus se manifestava, Deus se revelava. E é essa revelação que você vai passar ao mundo e vai também dar à sua família e a todos os necessitados que o Senhor vai colocar diante de você. E nessa certeza, ele diz, olha para nós e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Tem gente que está olhando para a gente, esperando receber alguma coisa natural, alguma coisa deste mundo. Mas nós não somos deste mundo. Nós somos seres espirituais. E vamos poder dar coisas espirituais a muitas pessoas que necessitam dessas obras espirituais na vida. E, portanto, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Vamos colocar muita gente para andar? Vamos colocar muita gente de pé? Através dessa fé que Deus tem te dado? Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao teu coração. Eu vou ficando por aqui. E eu tenho certeza, hein, que o Senhor há de te usar muito, mas muito, no momento em que você está aí conectado em oração com o Senhor. E Deus vai poder realmente fazer você ser benção na vida de muita gente, a começar da sua família. Em nome de Jesus. E no mais, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.